Ela tem meu endereço Sem me procurar Quando bate a saudade Ela me procura Cheia de vontade Desejo e loucura Diz que tá carinho de louca Pra me amar Ela está ficando louco Porque eu gosto disso Ela tem veneno Ela tem feitiço Curto essa demora Vou contando as horas pra ela Chegar Ela sabe que eu estou A sua espera E por isso vem me pegar Feito fera Sou uma presa fácil Toda vez que ela vem Me devorar Ela traz no corpo Um prazer que eu nunca vi igual Chega me arrasando Feito um venta Faz amor comigo Me enlouquece Tchau Ela vai Deixando o vazio O quarto e o coração Mais um beijo Espera Amor e solidão Um amor que faz de mim O que bem quer Deus eu amo Essa mulher Ela está ficando louco Porque eu gosto disso Ela tem veneno Ela tem veneno Ela tem feitiço Curto essa demora Vou contando as horas Pra ela Chegar Ela sabe que eu estou A sua espera E por isso vem me pegar Feito fera Sou uma presa fácil Toda vez que ela vem Me devorar Ela traz no corpo Um prazer que eu nunca vi igual Chega me arrasando Feito um venta Faz amor comigo Faz amor comigo Me enlouquece Tchau 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 Ela vai Deixando o vazio O quarto e o coração Mais um beijo Espera Dois Solidão Um amor que faz de mim O que bem Quer Ela traz No corpo Um prazer Que eu nunca vi igual Chega me arrasando Feito um venta Faz amor comigo Me enlouquece Tchau Tchau Ela vai Deixando o vazio O quarto e o coração Mais um beijo Espera Dois Solidão Um amor que faz de mim O que bem Quer Deus Eu amo Essa mulher Deus Eu amo Essa mulher Deus Eu amo Essa Mulher Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Obrigado.